Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Já tinha desarrumado tudo, tava lá embaixo comendo um hamburgão que eu pedi pra jantar com a Lívia, mas apareceu mais um tema pra gente falar nesse dia 13 de setembro de 2020 vocês devem estar vendo esse vídeo dia 14 porque é o dia que eu vou postar mas o Atlético Mineiro está interessado em Jandrei Jorge de São Paulo que tanto queria um goleiro conseguiu uma opção barata pros moldes do Atlético não tão barata pros moldes do Furacão pra compor esse elenco, o Atlético Mineiro que acabou de acertar com o Rafael, que passou anos na reserva do Fábio vê necessidades de mais um goleiro, um goleiro que saiba jogar bem com os pés e viu ali o Jandrei na reserva do Atlético difícil superar uma disputa com o Santos foi lá, deve ter feito uma proposta muito boa até agora não acertou, mas pode ser anunciado a qualquer momento o que eu acho sobre essa situação, sobre essa saída breve do Jandrei ficou poucos meses no Atlético é uma boa, não é uma boa acho que em toda negociação você tem dois lados o lado econômico e o lado técnico eu vou começar pelo lado econômico hoje, se a punição for concretizada se o Atlético não puder contratar nas próximas duas janelas a folha do Atlético não é uma das mais altas do PS1 está longe disso, ou seja, não há uma necessidade de você reduzir sua folha mas para a questão de grupo por questão de você conseguir administrar 30, 35 jogadores é bom você ter sua questão de meritocracia apurada ou seja, os melhores jogadores que tem uma história no clube os jogadores que já passaram por muita coisa e estão vestindo essa camisa recebendo os melhores salários e hoje isso não é o que acontece o Jandrei recebia mais por Santos e até renovação do goleiro você tem Marquinhos Gabriel, Carlos Eduardo, Aguilar recebendo muito dinheiro junto ali com o Nicão e tinha valendo entre os maiores salários do clube então você tem essa deturpância na sua folha salarial que em algum momento pode causar um problema a gente não sabe mas também é bom evitar eu acho que não é uma questão do Atlético reduzir a folha não é uma necessidade no momento ainda mais pensando a um longo prazo que o clube não sabe se vai poder contratar ou não mas também é bom você ter suas prioridades muito bem definidas quem vai receber muito são os ídolos são os principais jogadores são os caras que venceram e conquistaram muita coisa aqui você tem o Wellington que conquistou muita coisa aqui como eu falei tem o Nicão muitos anos de clube Santos muitos anos de clube Thiago sendo importantíssimo nessa trajetória pelo Atlético então isso precisa ficar muito bem definido pra, enfim não dar problema no futuro não acho que vai dar mas é bom se prevenir então a parte econômica eu tenho essa opinião não é pra reduzir a folha acho que isso pouco faria diferença você ter o salário do Jandrei ali mas pensando numa administração de grupo talvez seja bom você precaver tecnicamente eu acho que o Jandrei vai fazer falta o Atlético já sofreu na temporada passada uma temporada que o Santos foi convocado não imagino que vai ter um calendário de seleções esse ano mas de qualquer maneira é sempre você ter um reserva ali pro seu goleiro principal é sempre o ideal o Atlético não tinha no passado sofreu com o Caio sofreu com o Léo e esse ano parecia que tinha arranjado um goleiro num nível inferior ao Santos mas um goleiro de uma boa técnica um goleiro de uma boa qualidade saia bem com o pé não comprometeu nos jogos de pé todo então aquela posição do camisa 12 ali do primeiro goleiro depois do goleiro titular obviamente parecia estar feita acho que vai fazer falta acho que é uma posição importante mas tem o Bento tem o Anderson realmente são goleiros de um potencial muito legal a questão é goleiro você precisa de experiência não sei se é bom você ter um goleiro novo ali pronto pra entrar em momentos cruciais se o Santos se machucar de novo o Santos já não é um goleiro tão jovem enfim existem ele situações que você pode acabar entrando num jogo muito importante com o Bento com o Anderson goleiros que ainda não passam essa segurança podem ser goleiros excelentes muita gente fala como o Santos oscilava no seu começo pelo Atlético e hoje vira essa referência mas acho que essa saída do Jean André se realmente for concretizada reforçando 21h43 no dia 13 do 7 de 2020 ainda não foi mas foi noticiado a aproximação do acerto pela Rádio Tati eu acho que vai fazer falta assim não gostaria de ver o Jean André liberado gostaria de ver aquela posição ali preenchida por um cara que se não passa toda a confiança do mundo passa mais confiança do que os jovens que estão lá o Atlético não vai poder repor pelo menos a ideia que o clube fique até o meio do ano que vem sem contratar gente talvez recorrendo talvez indo no tribunal arbitral do esporte enfim conseguindo recuperar esse poder de contratação consiga repor a saída mas enquanto isso aparentemente o primeiro reserva ali aumenta o segundo Anderson a gente tem que ver como essa hierarquia vai se concretizar porque já perdeu o Léo então não vejo com bons olhos essa saída não eu ficaria até de certa maneira preocupado tenho certeza que o alto salário deve ter pesado nas escolhas do Atlético o Atlético gosta de ter sua folha salarial nivelada para baixo isso até atrapalha o clube na manutenção de vários jogadores como foi o caso de vários jogadores que queriam receber mais e acabaram deixando o clube mas é isso fico preocupado essa posição de primeiro goleiro é algo que você precisa confiar tanto quanto você confia no seu goleiro estolar e hoje as peças que o Atlético tem à sua disposição além do Santos não passam essa confiança eu quero saber a opinião de vocês vocês confiam em Vento vocês confiam em Anderson vocês confiam em Gabriel enfim meus goleiros que estão lá vocês olham para eles e falam cara o Léo Link vocês dão uma olhada nele e falam assim pô esse goleiro é bom mesmo esse goleiro vai garantir o Grêmio vai garantir o Palmeiras vai garantir o Peter Freitas vai garantir o Independiente do Vale eu não tenho essa confiança a partir da temporada quando a bola jogar esses goleiros podem calar minha boca mas eu não perderia o Jean Drey não eu não64 então atenção para o버iro é um já e isso